É, eu queria te aproveitar aqui para trazer um outro assunto, inclusive, Leandro, que é essa decisão do Mário Frias também, que é uma decisão tão canalha, né, essa portaria editada agora. Eu já vi muitos juristas dizendo que ela é inconstitucional, que deve cair, mas essa exigência de qualquer projeto que for participar de um edital federal não pode impor o passaporte da vacina. E pior, se há alguma lei municipal impondo isso, o proponente tem que fazer de modo virtual, então ele condiciona você fazer qualquer projeto cultural virtualmente, caso a cidade ou o estado que você vai operar não deixe, né, na verdade, nessa cidade ou nesse estado seja necessário apresentar o passaporte da vacina. É tão canalha uma decisão como essa? Eu vejo muita gente falando, muitos cientistas, né, o pessoal que estuda a pandemia, dizendo que para a gente alcançar essa tão almejada imunidade de rebanho, a vacina é o caminho, a vacinação é o caminho. Então, quando você toma uma decisão como essa, você está, mais uma vez, fazendo com que o vírus se dissemine, né, você está impondo essa questão da vacinação e é claro que o vírus vai continuar preponderante na população. Enfim, achei de uma canalha tremenda, mas é de se esperar vindo desse governo. Pois é, Thalita, esse Mário Frias é um cretino. É um cretino e é um jagunço. A gente já conversou aqui outras vezes, isso não é uma tese minha, é uma tese amplamente discutida entre jornalistas, entre psicólogos, entre sociólogos, entre analistas políticos. Digo que o bolsonarismo é basicamente uma espécie de seita de pessoas frustradas, de fracassados. Não é de pobres, né? As pessoas no sistema capitalista tendem a associar você a ser pobre com um fracasso. É um fracasso muito mais profundo, é um fracasso pessoal, é um fracasso multidimensional. E o Mário Frias é um exemplo clássico desse fracassado, desse frustrado. Um ator medíocre, um ser humano medíocre, um ator mais medíocre ainda, que viu no governo Bolsonaro uma oportunidade de se vingar da sociedade que... E que na verdade ele é responsável pela sua frustração, seu fracasso. É um imbecil completo que fez essa portaria que é absolutamente constitucional. Eu não preciso ser operador do direito para dizer isso, né? Porque ele, inclusive, impõe por meio de uma portaria normas para leis decididas por parlamento, seja na Câmara de Vereadores, Assembleia e tal. Só um idiota iria propor isso sem perceber o erro que está comandando. Mas como ele é um jagunço, ele faz o que manda, ele não tem nenhum amor próprio. Ele sabe que vai ser humilhado por isso, mas é típico de pessoas como ele. E assim, ele está querendo impedir o óbvio, né? Não há mais espaço na sociedade hoje, não, para pessoas que negam a vacina, Thalita. Ponto final. Eu já entrei nessa discussão algumas vezes, na semana passada, por exemplo. Tem que demitir o trabalhador que não quer se vacinar. Não quer se vacinar, então não vai trabalhar. Os bolsonaristas são tão estúpidos que eles estão levantando a seguinte hipótese contraditória. De que, ah, então, por que vai exigir cartão de vacinação do trabalhador, mas vão exigir também no carnaval? Olha como essas pessoas se vacinam e como elas são extremamente binárias, né? O senhor, o carnaval, se houver e onde houver, e for na rua, cada um vai lá se quiser. Se você for um idiota bolsonarista, você vai estar lá pulando, gritando, mamãe, eu quero. Se você tiver o mínimo de consciência, você não vai. Agora, num ambiente de trabalho, é um ambiente compulsório, de presença compulsória. Eu não sou obrigado, eu, Leandro, que tomei as vacinas corretamente, que me protejo e tal, de ficar do lado de um idiota, de um energúmeno que se nega a tomar vacina, porque, segundo ele, a vacina tem um chip que vai transformá-lo num idiota maior do que ele é. Não é. Essa pessoa não pode ficar do meu lado. E a lei tem que impedir que isso aconteça. E se ele insistir, ele tem que ser demitido. Ele tem que ser demitido. Assim que é o seguinte, você não pode utilizar o cartão de vacina, quer dizer, negar o cartão de vacina, para impedir que o sujeito receba uma verba pública na Secretaria de Cultura. Ele está chantageando, quem exigiu o cartão de vacina está chantageando de retirar o recurso público que é utilizado de forma legal por quem solicitou. Esse Mário Frias tem um encontro marcado com o destino, e não é daqui a muito tempo, não. Esse é um desses ratos que vão ser os primeiros a sambar quando a ratazanda maior cair. É aquela coisa que eu tenho sempre falado. A gente não pode esquecer o nome dessas pessoas, tem que deixar registradinho aqui na caderneta, porque, na hora que a gente for exercer o nosso direito de vingança, esses ratos vão ter que sofrer algum tipo de retaliação. Eles não podem terminar o governo e ir para casa, esse DJ voltar para fazer Mutantes 2, fazendo o papel do cachorro, que é alguma coisa parecida. Esse sujeito vai ter que pagar por isso que está fazendo. O Mário Frias, inclusive, com essa decisão, ele joga muito com o eleitorado bolsonarista, que é a favor da não vacinação, enfim, de não fazer essas separações. E daí, quando o STF, por exemplo, tornar inconstitucional uma portaria quanto essa, daí esse eleitorado vê ali no STF esse personagem que não deixa o governo atuar, que tira a autonomia das pessoas, enfim. E daí, inclusive, eu li uma nota no Globo agora, dizendo que o Congresso, Congresso não, o STF tem medo ali, está com medo de mexer muito nessa questão do orçamento secreto, porque pode abrir brecha para que Bolsonaro volte a atacar esse poder, volte a atacar o STF e o Supremo Tribunal. Mas não dá para você se pautar também por uma discussão como essa. Não vamos pautar o orçamento secreto, não vamos discutir o orçamento secreto, porque a gente vai dar, sim, brecha para que Bolsonaro volte a nos atacar e esse momento pacífico entre esses poderes tenha fim. Não dá para se pautar por isso, né? Então, vamos ver agora como o STF vai tocar essa discussão. Não pode. Até porque esse nome é orçamento secreto é um não-filmismo parecido com o de rachadinha. Rachadinha é piculato. É roubo de dinheiro público. Orçamento secreto é a mesmíssima coisa. É roubo de dinheiro. É desvio de função orçamentária feita de forma política para formar grupos. Então, assim, você não pode. Você está tirando da administração pública o conceito de impessoalidade. É roubo. É desvio. É esquema de corrupção. Arthur Lira está usando dinheiro público para corromper a base bolsonarista na Câmara dos Deputados para votar com o governo. Essa gente toda é passiva, inclusive, de ser caçada por fazer esse tipo de coisa. Agora, a Rosa Weber quebrou as pernas deles. E ele está desesperado por causa disso. Porque a única maneira... Ele não tem nenhuma... Olha, Arthur Lira, antes da candidatura à presidente da Câmara, ninguém nem sabia que esse cara existia. Um zero à esquerda, uma nulidade absoluta, um político pequeno, menor, fisiológico, sem nenhuma relevância, uma figura anódina. E aí virou presidente da... Não tem liderança nenhuma, não é um líder político, virou presidente da Câmara num esquema montado por Bolsonaro. E tudo que ele tem para controlar a base que apoia o governo, que é uma base alugada, é botar dinheiro. E sim, esse dinheiro não é ninguém. Por isso que ele está desesperado, correndo lá para falar com o Fux no STF. Esse encontro, não sei se está acontecendo, a gente não teve notícias, só sabemos que ele vai acontecer. Então, assim que a gente tiver mais informações, é claro, a gente passa aqui para vocês que nos acompanham. E aí